Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal Ayed. Nesse vídeo vou falar sobre modelagem de sistemas no curso de engenharia de software baseado em Summerville. Eu gosto muito de modelagem de sistemas, eu gosto muito de traduzir a organização em modelos e esquemas. Eu vou hoje mostrar para vocês, vamos começar, eu vou mostrar para vocês ao longo desse capítulo como utilizar. Eu tenho mais de duas décadas trabalhando nessa área, então eu vou trazer contribuições ao material. Mas antes, vamos a uma vinheta? Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo, que é de melhor para você. Curta, né? Pegue o link aqui desse vídeo e coloque lá na faculdade, no WhatsApp da sua faculdade, ok? Bom, então aqui são os objetivos do livro, né? Compreender como os modelos gráficos funcionam, né? Há diferentes tipos de modelos para as várias perspectivas que nós temos. Então nós vamos aprender a criar alguns modelos básicos, baseados no SummerView. E eu concordo com ele, com o que ele fala ali sobre os principais modelos. É isso mesmo, tá? Apresento alguns diagramas de UML clássicos ali, que servem ali, que tipo assim, arrebentam a grande maioria dos projetos, os principais, né? E as ideias, né? Por trás de uma engenharia voltada a modelos, né? Então nós temos uma engenharia voltada a planos, documentos e modelos, né? Não é nada ágil. Não estou dizendo que ser ágil é bom, estou dizendo que ser ágil é ruim. Estou dizendo que nada ágil nesse início, ok? Tranquilo? Beleza. Olá, meu nome é Wellington, né? Meu canal é o User Aied Online. Curta, compartilhe, coloque lá no seu Facebook. Bom, modelagem é muito importante, tá? Não dá para viver no abstrato. Por quê? Quando você vai até o seu cliente, você conversa com ele e ele te traduz, conforme já vimos até então, né? Até o capítulo 4, ele traduz a empresa dele ali para nós, o negócio dele e as necessidades dele, as necessidades de sistema. E aí, isso tudo está no abstrato. Mesmo que você esteja escrevendo num texto, num Word, vamos colocar assim, ainda estamos no abstrato. Mas quando nós partimos para as modelagens, aí nós vamos deixar algo mais concreto. Então, por isso que eu falo, você faz a modelagem para sair um pouco do abstrato, né? Para ir para o mais concreto. Então, ó, a abstração do texto é maior que a abstração dos modelos, né? Que é maior que a abstração do sistema como um todo, né? Que a gente vai desenvolver, que é maior que a abstração do sistema de trabalho real do cara. Ou seja, enquanto nós estamos só no texto, nós estamos na abstração máxima. Quando nós temos o sistema de trabalho acontecendo, nós já praticamente não estamos no abstrato. Já é concreto. Entende? Então, eu coloquei para vocês aí, ó, isso não está no livro, tá? Eu coloquei aí o que nós vamos perseguir. Textos e conhecimento, modelos, desenvolver o sistema, põe em produção, sistema de trabalho finalizado, e aí já é concreto. Por 100%, né? Entenderam? Vamos seguir esse esquema. Bom, a modelagem de sistemas. A modelagem de sistemas é o processo de desenvolvimento de modelos abstratos, né? Isso eu acho no material, no material ele usa muita palavra abstrato, abstrato, mas lembre-se, ó, o modelo ele é menos abstrato que o texto, entende? Mas ele ainda é mais abstrato que o sistema, né? E naturalmente o trabalho do sujeito, ok? Em que cada modelo apresenta uma visão ou uma perspectiva diferente. Então, nós vamos partir ali para desenvolver modelos com perspectivas, né? E aí nós vamos estudar as várias perspectivas para compreender melhor o que nós vamos desenvolver. Eu costumo dizer para os alunos assim, olha, bom, vocês já pegaram, andaram de carro, né? Uma rodovia, né? Vocês já viram, não tem montanha, tá? No Brasil não tem montanha, mas vamos dizer que tem. É uma coisa bem grande lá, tá? E você está passando pela rodovia e você olha, né? Aquela montanha ali, vamos colocar que existe montanha, montanha ali. E o teu carro está andando pela rodovia e está dando a volta nessa montanha. Quando você olha do outro lado, não é, não é a mesma imagem, mas tem a mesma montanha. Vocês compreendem? Então essas perspectivas, na verdade, são lados desta montanha, entende? Que você vai vendo. Então eu costumo dizer isso. Então eu tenho algo para desenvolver e eu tenho várias perspectivas, são várias visões daquilo que eu estou desenvolvendo, tá? Os modelos são usados durante o processo de engenharia de requisitos para ajudar a extrair os requisitos do sistema, compreender melhor, né? Eu até costumo dizer para os meus alunos. Se você, né, que é um especialista, um engenheiro, está vendo um esquema técnico no papel e o teu cliente também, e ambos estão com lápis rabiscando esse esquema técnico, ambos estão mais concretos que o texto, tá? O texto seria mais abstrato que isso, tá? Então vocês estão vendo e atuando, né? Um está vendo o que o outro está vendo ali. E isso é muito importante, por quê? Eu posso falar uma teoria e as pessoas podem não compreender. Por quê? Eu já vivi vários acontecimentos, eu tive acesso a várias informações, que as minhas estruturas cognitivas do meu cérebro, né, já montaram um esquema chamado um mapa conceitual, tá? E que naturalmente o meu cliente não viveu o que eu vivi e não obteve as mesmas informações que ele. Então o esquema mental dele é diferente. Não bate. Então, às vezes eu falo de algo. Ah, vou pegar aqui a sala de aula. Eu falo, você acha que está aprendendo e na prova você vê que não aprendeu nada. Não é assim? Exatamente. Então isso pode acontecer quando nós estamos projetando um sistema, né? Eu falo algo, o cara fala algo e todos dois saem da reunião achando que está tudo entendido e na hora que desenvolve não está nada entendido, tá? Por causa disso, tá, meninos? Então, quando você joga o modelo no papel, o desenho no papel e o rabisco, porque a língua portuguesa e até outras línguas também, outras de outras culturas, às vezes as frases são dúbias, sabe? E a sequência de texto é cansativa e deixa dúvida. No desenho, no rabisco, não, cara. Entendeu? O rabisco, ele tende a ser menos abstrato que o texto e, naturalmente, a fala humana, tá? Então por isso que nós partimos ali para modelos, tá? Os modelos de sistemas existentes são usados durante a engenharia de requisitos. Então será feita uma engenharia de requisitos. Modelo do novo sistema são usados durante a engenharia de requisitos, né? Para ajudar a explicar os requisitos propostos pelos stakeholders. Olha, eu tenho dois tipos de sistema numa organização, tá? Que eu posso desenvolver. Um sistema que é novo e um sistema que ele está indo lá sobrepor a um antigo existente, tá? Eu tenho dificuldade em ambos. Vamos lá, vamos pegar um sistema novo. Os requisitos de um sistema novo são novo para as pessoas e para mim, entende? Eu não tenho um parâmetro. Olha o problema. Entende? Imagina você no espaço. Você não tem um parâmetro, ok? Mais ou menos assim, tá? E isso é difícil. Mas eu também tenho... Quando eu tenho um sistema que ele está indo lá sobrepor a um que já existe, eu tenho outros problemas. Problemas políticos, né? Problemas de gosto, de pessoas que já se adaptaram àquele sistema legado. Então eu tenho outros problemas, tá? Mas pelo menos quando eu vou lá desenvolver algo que a empresa já tem e eu estou em melhorar ou colocar algo sobre aquilo, né? Tirando aquilo, é natural que é mais fácil eu localizar requisitos. Essa parte é simplificada, tá? Eu tive um superior meu que uma vez pegou e mandou um departamento inteiro usar Excel antes de me chamar para desenvolver. Tá ok? Eu já comentei aqui em vídeos anteriores. E isso faz com que ele utilize algo tecnológico e facilita os requisitos para o desenvolvimento. Não tinha nada, põe um Excel, o cara vai lá, cria as fórmulas deles, pega a dinâmica deles, decide se vai fazer ou não. Legal, esse é o caminho. Aí chama e aí fica tudo mais fácil. Tá ok? Lógico, né? Lá deu certo porque tinha que acontecer daquele jeito. Bom, os aspectos mais importantes de um modelo de sistema é que ele deixa de fora os detalhes. Aqui eu discordo, tá? Eu discordo. Sabe por quê? Detalhe é relativo. Entende? Abstração é relativo. Veja só, o texto não tem isso, o texto do livro. Então, ó, qualquer texto escrito num Word é mais abstrato que qualquer modelo desenhado, entendeu? Que é mais abstrato que o sistema que você vai desenvolver, que é mais abstrato que o sistema de trabalho. Veja aqui, a abstração tá sendo todos são, né? Praticamente. Mas eu tô dizendo, ó, a questão de relação. Então, quer dizer que abstração é relativo, né? Detalhes é relativo. Ok? Então, eu discordo nesse ponto. Porque o leitor pega um livro e fala assim, ah, então não tem detalhes. Mas, peraí, se eu tô fazendo modelos pra tirar, né, do texto e colocar detalhes, que negócio é esse, tá? Não. Então, detalhes é relativo, tá? O que ele tá dizendo é o seguinte. Nesse momento, você não vai definir se aquela corzinha daquele mouse, se é um dedinho, se é uma setinha, se é branco, se é azul. Mouse é mouse. Acabou. Entendeu? Ah, se o botão tem borda arredondada, se a cor... Isso seriam detalhes nesse momento. Não, botão é botão. Acabou. Entenderam? Esse é o sentido dos detalhes que ele tá falando. Isso me entende, tá? Bom, eu tenho, né, que estudar aqui as quatro perspectivas, né, que Summerville coloca, né? Uma perspectiva externa, né, em que você modela o contexto ou o ambiente que se aplica à sua solução. Principalmente se já existem sistemas que você vai se comunicar e já falo pra vocês, hoje em dia não existe mais sistema que nasce isolado, joga seus dados isolados ali dentro e ele termina isolado dentro de uma organização. Tudo se conecta hoje em dia, tudo tá amarrado, é JSON, vindo pra aqui, pra ali, XML daqui pra lá, vocês entenderam? Tá tudo muito amarrado. Você tem que desenhar esquemas, esses elementos que estão na rede, que são recursos pro seu próprio sistema, tá? Lembre-se que outros sistemas são recursos pro seu próprio sistema, uma conexão, tá? Vou falar uma coisa, sistema que tem uma equipe que fecha, se fecha, seus dados, meu sistema, meu, ele não tem significado para a organização, a menos que uma política faça isso acontecer, tá? Ou seja, eu viro e falo, olha, esse sistema aqui é muito importante, mas ele quer ficar isolado sozinho, eu vou aceitar. Sua empresa vai ter grandes problemas, tá ok? Uma perspectiva de interação, em que você modela as interações entre um sistema e o seu ambiente. Então, compreendendo os elementos nesse ambiente externo, tá? Eu posso também fazer a relação desses, a interação desses elementos, tá? Cria uma perspectiva estrutural, em que você modela a organização, né, de um sistema, né, e como ficam as estruturas de dados. Então, você vai começar a falar de entidades, você vai começar a falar sobre como que as entidades se relacionam, onde eu consigo na minha organização, quem imputa, quem não imputa, tá ok? Para que serve como processo LGPD, tá aí, tá? Uma perspectiva comportamental, em que você modela o comportamento, né, dinâmico do seu sistema, como que ele funciona, como que ele vai operar sobre essas estruturas de dados, como que ele vai interagir com esses elementos que são externos ao seu sistema. Então, você vai tentar seguir esse caminho aqui para conseguir sucesso. Cinco diagramas essenciais, tá? Cinco diagramas, falo para vocês, o livro fala e eu concordo. Nós vamos também ter um curso de UML, cara, eu tenho que passar o UML para vocês, tá? Mas o que ocorre? Esses cinco aqui são básicos, tá? Inclusive, tem um deles aí, que está aparecendo aqui na tela, que as pessoas insistem em não fazer, as pessoas não sabem a sua importância. É como se a UML tivesse sido banalizada. Olha só. Primeira coisa, diagrama de atividade. Mostra as atividades envolvidas em um processo, tá? Ou no processamento de dados. Vamos tentar compreender qual é a dinâmica dessas atividades com esses diagramas. Esse diagrama é para nos dar dinâmica, tá? Caso de uso. Mostra as interações entre um sistema e seu ambiente. Então, como que ele vai interagir com pessoas, como que as pessoas vão interagir com ele, como que agentes inteligentes interagem, né? E como que estão as funções. Diagrama de sequência. Esse aqui, todo mundo... Esse aqui. O diagrama de sequência, ele é fundamental. Olha só. Faz isso aqui. Faz esse exercício. Olha aí nos esquemas da sua organização. Pega o diagrama de entidade de relacionamento. Pega o diagrama de classe. Você vai ver que eles casam perfeitamente. Tá errado. Sabe por que é isso aí? Falta diagrama de sequência. Sério. Sério. O diagrama de sequência, ele mostra as trocas de mensagem, certo? Então, com as trocas de mensagens, você começa a definir comportamentos. Que vão ter ali dentro do sistema. Que é natural que você vai começar a aglutinar isso em objetos. Então, é natural que, quando você faz o diagrama de sequência corretamente, para buscar o objeto, como que o comportamento do objeto aderente, quando você faz o diagrama de classe, ele não vai bater com o seu diagrama de entidade de relacionamento. Entenderam? É como se diagrama de entidade de relacionamento fosse um pré-diagrama de classe hoje em dia. Olha o que o pessoal faz. E um objeto tem salva, carrega, testa, só. Só. Praticamente é uma struct com as funções de salvar dentro dele. Acabou. Tá ok? É estranho. Você tem que fazer, obrigatoriamente, o diagrama de sequência e compreender como os objetos se comportam, as trocas de mensagem entre os objetos. Aí, depois, você associa os objetos lá no diagrama de classe. E aí, depois, você faz, né? Você vê como é que vai ficar realmente o seu banco de dados. Você parte do banco de dados para entender as entidades básicas. Mas o diagrama de banco de dados ali, que é a entidade de relacionamento, vai ser refinado mais para frente. Você vai acabar tendo que refinar mais para frente. Natural. Não tem como você manter um diagrama de entidade de relacionamento igual ao diagrama de classe. O diagrama de classe que mostra as classes de objetos do sistema e as associações entre elas. que, naturalmente, você vai ver essas outras associações como atributos. Não vou mostrar mais para frente, né? E a conversa entre essas classes. No caso, objetos, mas que são construídos a partir dessas classes, né? Diagramas de estado que mostram como o sistema reage aos eventos internos e externos no sistema. Então, nós vamos falar também sobre um diagrama de estado que é muito utilizado e tem que ser utilizado mesmo, tá? Agora, para que modelar? Modelar para facilitar a discussão sobre um sistema existente ou proposto. Então, eu vou modelar para poder gerar ali conhecimento para se definir o que será desenvolvido. E como forma de documentar, também. Engraçado, tem muita gente que fala, não, para documentar, para documentar. Não é para documentar. Eu não faço modelo para documentar. Eu faço documento para facilitar a discussão e eu chegar a um sistema com 100% de precisão. Acabou. Entendeu? E a documentação, eu costumo dizer que acontece. Por eu chegar a esse ponto, esse nível, é natural que eu vou documentar. É igual eu falar, eu sou um bom profissional, eu trabalho bem para caramba, a empresa gosta do meu trabalho, meu salário é natural. Você entende? É a mesma coisa que documentar, tá? Com uma descrição detalhada de um sistema que pode ser usada para gerar uma implementação do sistema naturalmente, um modelo para chegar nesse ponto mesmo. E se eu conseguir isso, eu vou conseguir uma assertividade tão alta, tá ok? Que será um sistema bem aceito pelo meu usuário, tá? Beleza. No próximo vídeo, vamos começar a falar sobre modelos de contexto. Você tem que seguir pela playlist. A playlist está aí no card. Próximo vídeo, modelos de contexto. Estágio inicial para especificação de sistema. Até lá.